Gente, eu fico sem entender quem é essa pessoa aqui que chega na casa de vocês, que é da grossura de um fio e fica. Ninguém? Cadê um Will, povo? Apareça suja. E uma animação pra fazer as coisas? Isso. Muito bem. Eita, que motivação. Chora no meu osso, né, colega? Diz ela que é neta de Madalena. Madalena, essa menina é sua neta. Essa daqui faz parte do convívio de vocês. Madalena, é só 20 segundos aqui o estoque. Isso é peipum, mata e bola. É o que, Madalena? É de casa, né? Não vejo essa menina muito por aqui, não. Tá bem, tá se alimentando. Você come folhas, come um tomate. Tá sem couve, viu? Já que você tá fazendo nada, fica aqui olhando a máquina girar. É ótimo. Pode ficar. Terapia. Não, amiga, fique. Fica olhando. Terapia, maravilhosa. Zé Rodrigues, vem cá, menino. Onde é que você andava, Zé Rodrigues? Andava na feira. Menino, foi mesmo? Foi. Me conta imagina da vida. A vida tá boa. Tá boa, tá tudo bem. Tá tudo bom. Tá maravilhoso ainda. Menino, vem cá. Oi, menino. É, tá, cara do conto do Drácula, né? Só as presas, né? Aí é que eles deram se deram. A gente tomou um banho, né? Tomei um banho. Bele de uma. Você tava, não, né, agora? É o que, Valdir? Não tô entendendo nada. Eu tava lá embaixo, na... Tava na feira. Você foi na feira? Eu referi. Viu? Viu. Zé, eu tava com saudade de você. Apareça sempre, viu? Madalena fica aqui, nossos cuidados. Quando ele aparece, é assim. Ele é a cara da figurante. Não dá pra ver que realmente é pai, pai e filho. Quando ele aparece, é assim, cara. É. Me conta essa história. Me cobrando o quê? Sangue de Cristo, tudo e crê em Deus. Pai todo poderoso. Criador do céu e da terra. Donde ela divida os vivos e os mortos. Entendi, então. E o Cid, como é que tá pra lá? Tá. Cid, tá bem? Tá bem. Tá no cabelo, tá bom. Tem macaxeca, tem feijão, tem tudo. Tem macaxeca, tem feijão. Consegue roer um milho, não, né? Consigo. Consegue comer uma carne ainda? Tem que roer inteiro o milho. É mesmo? Madalena tá aqui, ó. Meus cuidados, viu? Olha, Madalena mudou até o look pra receber o boy. Não tem dente. Não tem dente, né? Eu sou, porque você deu um beijo no Madalena com o olho. Vem aqui que eu tenho uma fala pra você. Vem cá. Cortar o cabelo, viu? Vamos lá, aqui, naquela trabalhadora roçal. Tem a cara. Não mandei você falar, não. Tá achando que é o quê? Eita. Não é coisa sem dono, não, aqui, minha amiga. Tá pensando que isso é o quê? Faz é tempo que você anda, senta, bota a mão na boca. Mão na boca. Figurante, você tem que perceber uma coisa. Você tá se achando, porque tá com esse boy aí que mais parece um pote de lactose. E o que foi? Deus é uma questão de sangue, tem poder, viu? Ai, meu Deus. Alergia, alergia a pobre. Tu momentou assim. Você, mulher, você. Mais macho que muito homem. Vem cá. Pega aqui, pega aqui a enxada. Isso, dê pra ele que ele vai capinar agora. Criança tem que trabalhar cedo. Tem esse negócio de que trabalha infantil, não? Isso. Viu? Estudar e trabalhar. A vida sempre foi assim. Você pode ir lá fazer as unhas, tomar um chá. Tô vendendo crianças, viu, gente? Isso. Nos cantinhos. Que foi, Calan Kardashian? Você só pensa em presente, né, Calan Kardashian? Você não chega pra perguntar se eu tô bem, se eu morri. Vamos aqui, olha, uma fala pra você. Calan Pablo, você não passa do interesseiro, que vive querendo as coisas dos outros e não brilha. Você ultimamente tá demais, Calan Pablo. Você mudou o texto todo, nojenta. Calan Pablo, você tá muito, muito interessado demais. Ei, não vai bater nele, como tá agressivo. Pega aí, galinha, 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 galinha. Eu sou o mesmo, viu? Eu nem tenho aí, esses pés de galinha aqui. Tem, eles pés de galinha, eu fiz um... Olha a bacharia. Você que tá muito feio, magro, seco. Não tem um pingo de bom da Calan Pablo. Calan Pablo, você precisa evoluir. Ando nesse seu carro novo. É porque não é táxi, querido. Eu quero andar. Quem anda nesse carro dele? Viva a figurante andou. A vida de Calan Pablo, Cicinha, a vida de Calan Pablo é viver na casa de Kenia, entendeu? Tomando banho de piscina, pegando nos closets dela. Todo mundo tá falando mal dele. Na casa dela tem piscina e na sua casa tem um tanque. Sim, um tanque que é meu que tá pago e você que na sua casa nem tanque tem. Mas ela é minha amiga. Ela não é sua amiga não, querida. Sua amiga não. Você é sua amiga dela porque ela tem dinheiro, se não for você não era. Nada a ver. Muito interesseiro, muito interesseiro. Calan Pablo, vou nem discutir com você. Meu Deus, você que trabalha na Eletrobras, pode cortar a energia dela ali, viu? Porque ela tá com dois gatos em casa. Dois gatos e um cachorro. Pode cortar. Eu tava brigando nesse instante. Minha amostra os presentes, rapidinho. Pra começar, você tem que voltar na gramática. Não é minha amostra, não. É mostre-me. Mostre-me os presentes. Mostre-me os presentes. Não vou mostrar agora que eu tô estressado. Por favor, rapidinho. Leve ele. Leve ele, figurante, aqui. Isso. Nunca andamos de avião pra esses dois pontos. Nem vão andar, porque galinha não bate asa pra voar alto, não, meu irmão. Galinha degolada. Nem de peneiro, para a casa. Também nunca, nunca. Sim, tudo é seu tempo, Calan Pablo. Tudo é seu tempo. Em cima da carne seca agora, mas eu vou passar de você, viu? Pra passar como? Você é a carne seca, querido. Dinheiro, mamãe. Vai, vai, passar de mim. Vou rasgar suas roupas todinhas. Vai criar carne no cu, menino, pra qual que fazer? Ai, ai. Olha, todo menino meu pra vender, olha. Tem uns mais cheinhos, mais magrinhos, tem todo tipo, todo tipo. Ei! Mulher já mandei você parar de fazer isso, e sim, desobedecendo, é? Vai você, vai você ali. Vem cá, meu filho. Corra ali. Pega aquela inchada ali. Vai, vai. Vou ficar ficarando aqui. Pega a inchada. Dê a inchada a ele. Que o outro já fugiu do trabalho. Isso. Esse aí é mais... Isso, mais fortinho. Capina, menino. Capina. Eu sou o quê, menino? Sou demais, né? Obrigado. Acho tão engraçado, quando tem comida boa, ninguém me chama, né, Madalena? Reúne a família toda, se intoca. Agora o café é ralo, é comigo mesmo. Ô, pai, deixa eu dizer aí, tô pensando em adotar uma cabra. O que é que você acha, pra gente cuidar aí no quintal? O que é que você se sente, sendo tão famoso, pai? Bom, né? Só isso. E acho que alegria. Sim, vou dar um cochilo, mas deixa eu avisar aqui, uma brincadeirinha, tá, gente? Não é porque ninguém tá criticando, não, mas deixa eu ressaltar. Trabalho infantil é crime, tá? Isso aqui é apenas, apenas, apenas uma brincadeirinha. Então, assim que eu digo, pega a inchada, na mesma hora eu vou lá e tomo de volta e eles voltam a brincar. É só pra gente se divertir, dar risada das coisas mais bobas da vida, tá? Então, é só pra deixar claro, não é porque tem críticas, não. Agora eu vou dar uma bela cochilada. Vou dormir, vou sonhar um pouco. Hoje eu me estressei bastante. Porque tem dias que a gente se estressa, né? Vou fechar a porta do quarto, vou peidar. Eu gosto de sentir o cheiro do meu peido. Eu sei que parece doentio, mas eu gosto. É uma coisa assim que é fora do comum. Eu gosto. Eu gosto. É a mesma coisa de botar o dedo num bico e chegar. Eu sempre faço isso. Então, quando eu volto da feira, ou de algum lugar cansado, acessuado, aí não tem essa regadinha que entra na virilha aqui, né? Entre a coxa e a pinta aqui, não tem uma regadinha. Aí eu faço assim aí, dá aquela chegadinha de suor. Gostoso demais. E cheiro de posto de gasolina, ave maria. Que delícia, meu Deus do céu. Pra que droga, gente? Pra que droga? Pra que cachaça? Se o cheiro de posto de gasolina já deixa você totalmente zen. Não se papo nada a ver, né? Beijo. Jefferson, vem cá. É um pagode aí, é? Vem cá. Vem cá. Autorização de quem, Jefferson? Ninguém, ninguém. Esse pessoal tem credenciado aqui na vila? Não, não, não. Vão torrar o que? Ovo, Jefferson? Não, dá a linguiça. Aí o que? Uma linguiçinha? Uma linguiçinha. Uma cachaça, né? Uma cachaçinha. Vocês vão todos se embriagar e pronto, né? É. Não pegam ninguém, né? Não, não é isso. Ei, ei. Ninguém? Ninguém? Vem cá. Vem cá. Esse fone tá pesado, vai quebrar o seu pescoço. Olha, o vizinho aqui do lado. Ah, mas você namora, né? É. Deixa eu já apresentar o Jefferson. É um pagode aí, é? Eita, minha gente. Olha aqui. Jefferson. Tudo penetra. Tudo penetra. Aí, tudo serve nem um cavaquinho. Não tem uma mulher pra botar nesse meio, é? Ah, velho, mas o futuro do Brasil. É.